Foram muitos amigos que fez e amigos de todas as gerações. Isto também diz muito, muito de si. E há aqui uma amiga que fez questão de estar aqui hoje para lhe dar um beijinho. Vamos fazê-lo entrar. Oh, olha a Nessy! Olha a Nessy! Vamos a dar a mim? Olha a Nessy! Olha a Nessy! Olha a Nessy! Olha a minha Nessy! Obrigada por teres vindo lá. Obrigada, e eu? Uma vez mais. Oh, Vanessa! Esta Vanessa, eu gostava de dizer uma coisa. Tem para já... Sabes como eu sou. Quando não gosto, não gosto. Quando gosto, gosto não. Somos inglês, não é? E por isso perdemos tanto, não é? É verdade. A Vanessa é, para mim, a pessoa que melhor canta neste país e é uma atriz de primeiríssima água. O que é mais bonito é que ela veio aqui para falar de si e a Florbella está a falar da Vanessa. Não, porque ela é uma atriz de primeiríssima água. Ela fez comigo um trabalho numa revista em que ela fazia um miúdo, primorosamente. Eu, se quisesse fazer aquilo, não era capaz. Como é que é possível? Horrível. Horrível. Dê-te-o bem. Vanessa! Estou a ouvir isto. Olha, temos que nos despedir brevemente daqueles que nos veem através da SIC Internacional e sei que estão cheios de pena porque muita gente queria acompanhar esta entrevista. Olha, deixa-me só dizer uma coisa à SIC Internacional. Olhem, eu estou a fazer uma peça que é O Olho à Florbella. É uma peça com cinco atores. Convidem que a gente vai. Pois, exatamente. Lá fora? Somos cinco só. É baratinho. Pois, claro. E são cinco minutos mais. Bem jogado. Bem pensado. Beijinho para todos aqueles que nos veem através da SIC Internacional. Até amanhã. Até amanhã. Agora queremos ouvir a Vanessa a falar da Florbella. Vês isto, percebes? Ouve bem a generosidade desta pessoa. Como é que isto é possível? Uma mulher com 60 anos de carreira que já fez tudo e fez sempre tudo tão bem. Percebes? Vê-te o bem. Eu sei que ela é uma atriz de mão cheia e sempre foi e tudo mais. mas vê o ser humano que ela é. Que foi isso. Que sempre me fez ter esta paixão pela Flor. É inacreditável esta mulher. Tenho aí um amor assim. E ela sabe. Eu sei. É uma mãezinha. É uma mãezinha. Estava a muito ter uma filha. É uma mãezinha. É a filha que eu gostava de ter. Coisa bonita, Florbella. Vanessa, desculpa-me de perguntar-te. E estas histórias que a Florbella aqui contou que aconteciam no conservatório estas coisas ainda acontecem lá pelos bastidores, ou não? Ela continua a fazer as das suas. Continua, não é? E essa cara disse tudo. Se são sim, se são sim. É que não falhava. Eu lembro-me, havia uma coisa muito engraçada. Eles tinham um quadro final que fazia, era a Flor, era o Casqueiroz, era o Paulo Vasco. Quem é que estava mais com o Vasco? Era a Nélia ou a miúda que foi para o Estrangeiro, para os Pobrodinhos? Olha, a miúda que foi para o Estrangeiro de Algarida. Não, eu acho que o Casqueiroz era... Eu gosto tanto dela. A Aurélia... A Cristina Aurélia, eu também gosto muito. Também é uma boa atriz, eu gosto muito dela. Ah, e é? E então eles faziam uma cambada de gente que estava nas urgências, supostamente com o Algaribo, mas não era uma cambada de gente doida que estava ali. Ela todos os dias pregava uma partida a algum deles, ou a vários, ou a vários. Mas no palco ou fora do palco? Não, não, no palco. Ah, no palco. Eu fora do palco sou. Ela fora do palco é assim caladinha. E estou no camarim, nem pio. É verdade. Ninguém me ouve. Mas no palco... E tem sempre um camarim muito bonito. Nós lhes ensinamos para si das situações. Tenho a mania das coisas bonitas. Mas no palco... Só não acertei nos homens, mas... Sei lá. Ainda mais a tempo. É, fala... Não, estás maluca. Há 22 anos que estou sozinha. Abençoada. Alguém tinha que comprar um Black & Dec? Não, não. Não quero que ninguém tenha... Corbela. Aqui há sempre igualdade. E o difícil foi escolher, porque teríamos muitas pessoas a querer estar aqui hoje para lhe dar um beijinho.